Bom galera, nesse vídeo nós vamos falar aí sobre o videoclipe que foi gravado hoje do Kevin com o Lelê JP, o Bruninho da Praia e Lom, beleza? O que tá acontecendo? Alô Tog, vai de ima, hein Tog, tá ligado? Opa galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, hoje foi feita uma gravação de clipe aí mano, do MC Lom com o Kevin, Lelê JP e Bruninho mano, MC Bruninho da Praia. Galera, esse clipe foi gravado em uma das mansões do Toguro mano, todo mundo sabe né mano, que o Toguro agora entrou com tudo aí no ramo da música né cara, ele fez aí a mansão 3M né, que é a mansão Maromba Music e mano, promete em esse projeto aí mano, promete muito. Principalmente agora né velho, que a gente vê a aproximação dele aí com Young Maska, com a tropa do bruxo lá do Ronaldinho Gaúcho né, com o MC Livinho, com o MC Kevin, com o MC Lom. Então ele tá se unindo aí com grandes nomes do funk, tem tudo pra dar muito certo esse projeto. E mano, eu não sei não hein, mas pode ser que o Kevin entre com tudo aí nesse investimento junto com o Toguro né mano. Depois dessas últimas tretas aí, tretas recentes com a GR6, eu acho que tem tudo aí pra eles formarem uma parceria grandiosa no funk tá, vamos ver o que vai acontecer né mano. Como eu falei pra vocês, hoje foi feita a gravação de clipe aí do Lom né mano, o Lom tava muito tempo aí fora dos holofortes né mano. E aí ele conseguiu chegar no Toguro aí, chegar na mansão Maromba e fazer um network aí com o Kevin né mano. Então eu acho que essa música aí tem tudo pra bombar e tem tudo pra colocar o Lom novamente aí né, no holoforte do funk. Mas vamos lá, vou colocar o vídeo pra vocês assistirem aí. Bom galera, não esquece mano, o canal do Redes é fechadão com a barata de suplementos. Se você quiser encontrar as melhores suplementações do Brasil com o melhor preço, o link tá na descrição, beleza? Estamos fechados também com a Team Venom mano, credibilidade e transparência é na Team Venom. Vou mostrar pra vocês aí também mano, a apresentação do Mansão Maromba Music, desse novo projeto do Toguro. Teve um videoclipe lá onde ele explicou um pouco sobre o projeto, falou um pouco dele, vou colocar pra vocês uma parte aí. Não vou colocar tudo porque agora papai, direitos autorais vai comer forte aí nos vídeos do Toguro né mano. Porque ele vai colocar as músicas dos meninos lá, então a gente tem que tomar cuidado, demorou? Achou que ia falar de musculação né. Prazer, meu nome é Toguro, hoje eu sou o CEO né, hoje eu sou o criador do canal Shape Inexplicável. Somos quase 4 milhões, sou criador do canal Mansão Hype, 1 milhão de inscritos. Sou criador do canal Mansão Maromba, 1 milhão de inscritos. Mansão Grey né, que é voltado pro Fifire Game, tem mais de 400 mil inscritos. Gente, tô aqui pra falar de um novo projeto, uma nova ideologia. Apresento pra vocês Mansão e Maromba Music. Que é uma junção de tudo que eu aprendi né, são mais de 15 anos com rede social. Desde a época do Facebook, desde a época do Orkut. E eu vou utilizar tudo que eu aprendi, todo o meu convívio com pessoas, com influenciadores, com músicos, com MCs, com cantores. Trazer pra esse novo projeto chamado Mansão Maromba Music. De Maromba não tem nada na música, é só um codinome que eu utilizo né. Que a gente utiliza pra trazer mais pessoas e levar a sua voz, seu talento pro mundo né. E aqui será uma escola, uma escola que irá trabalhar o seu dom, uma escola que irá formar pessoas com um potencial e um único só objetivo. Transformar o amor pela música em carreira. É pessoal, esse projeto aí vai ser pancada hein mano, o bagulho tá vindo forte. E mano, foi o que eu falei velho, se ele conseguir se unir com essas caras do funk aí mano, isso é louco. Tem tudo pra dar certo mano. Bom galera, vocês sabem que no canal do Regis é só bombardeio insano mano. Eu coloquei uma bomba aí né, ontem a respeito do Barone aí com o Kevin né mano. Que o Barone tinha dito que o Kevin ia falir de novo e tal. E aí esse comentário chegou no ouvido do Kevin e o Kevin deu uma ostentadinha na internet. Falei um pouco sobre a compra dele lá no Tatuapé Conceito, que ele gastou uma grana lá. Então terminou esse vídeo, corre lá e assiste esse outro vídeo que tá muito bom, demorou? A música que tá acontecendo aí galera. Três horas da manhã, tamo aí ouvir o beat, metendo macho nos trampos mano. Sei que é MC, músico, DJ, sei lá o que você faz na música, quer somar. Acompanha aí o Instagram da 3M né, que é Mansão Maromba Music. Acompanha, a gente tá na criação dos logos lá. Acabei de postar uma foto no Instagram da Mansão Music. Acompanha, vem vários projetos aí. Esse ano acabei de ter uma reunião aí com alguns familiares. Essa semana vai ter novidade pra você, um novo negócio aí mano. Incrível mano. Tarei errado. Amanhã mesmo acho que eu comunico pra vocês. Relacionado a futebol mano. Quem curte futebol aí, dá um salve. Vai ter oportunidade. Vai ter... Empresários do futebol, vai ter... Escolhinho de futebol, acompanha. E você, MC, mulher, a gente tá na MC, cantora, que tem um talento né, chama, marca a gente. Posta no feed, marcando Mansão 3M. Tamo de olho, tamo colheiro, chama. Sucesso, leva o tempo. Essa foi a frase que eu criei, não sei se existe né. Poupe tempo, corre atrás do seu destino. Não espere o destino chegar até você, Baitogoro. Criei mano, não sei se tem igual, me inspirei. Isso tem um significado que eu vou responder no Telegram. Então acompanha meu Telegram aí. Na busca dos sonhos, essa imagem aí do meu naviozão que tá no mundo. Previsão aí, mano. Previsão. Esse aqui é influenciador digital, tá treinando. Chama a gente no projetinho aí, você que... Se quiser vir aqui na Moçomaromba, fazer um projetinho, Fala aqui na Moçomaromba, já vou fazer aquele pré-treino. Quer trabalhar seu shape, você que quer mudar de vida. Tamo treinando aí, sabadão, meio-dia, sabadão dos projetos. O canal tá on, tá? Eu tenho uma revelação muito legal pra falar pra vocês. Você que é jogador de futebol, você que joga uma bola, você que é empresário de jogador de futebol. Tamo com um projetinho. Chama no projeto. Não, pera aí, pera aí, Otoguro. Tá de boa aí, viado? Ó, tranquilo, né, pai? Agora tô fazendo um projetinho, né? Porque ele tá com a gente direto aí, né, pai? Escolinha de futebol. Olheiro. Quadro de esportiva. Coisa boa, mano. Futebol. Chama no projeto. Você que é jogador de futebol, chama a nós. Você que joga bola. Você que joga bola, vamos no projeto. Você que trabalha com suco, quiser mandar o suco pra nós, entra em contatinho. Vamos fazer um projetinho. Fazer aquele projetinho, pai. Vamos samaromba. Eu tomo aquele pré-treino. Mandar um projetinho, Pela? Mandar um projetinho, né, pai? É um pior aqui na Lamborghini. Esquece, né, pai? De Lamborghini, né, pai? Vamos lá na Leste, né, pai? Esquece aqui, né, pai? Porque é Lamborghini, né? Lamborghini é meu pequeno, né, pai? Mas... Esse aí foi a coisa da carreira, pai, né, pai? Não deixa de ser Lamborghini, né, pai? Pode ser pequenininha aqui mesmo. Olha o rapaziada. Toma aí, olha. O Rafael tá cantando. Olha o sorrisão do GP, olha. Olha o ursinho lá. Olha lá. Sol escuro aí, olha. Olha lá, esquece. Se eu não vai lançar a linda. Vai lançar a linda. Pode ser com você. Pega a visão, galera. Meu patrocinador. Cash Company. Acabou de chegar pra mim, mano. Mandou pelo novinho. Minha nova aí. Acabou de ser fabricada. Pega a visão. Blusão. Blusa de frio, né? Blusão não. Blusa de frio. pesado esse logo dos caras, velho, olha isso nossa, pesado, mano olha o bonézinho, fi Cash Company no amanhã já vai ter clipe nosso amanhã tem gravação de clipe e, mano, acompanha, que pesado o patrocinador nosso aí já ajudou os MC que vai fazer clipe amanhã você que não acompanha, acompanha o Instagram deles aí, mano, marca pesada, mano gravação de clipe só fé positividade clipizado, irmão clipizado aí o Luiz é refletor um forte abraço, leal, sincero da minha parte eu tô firmão, tô dando tchau, esquece na cara de ser calcado pro meu irmão, do meu lado, só realidade tomando um drink chique na favela só com os aliados, tchau vai pra lá, seu recalcado e aquele que me tirou de otário quando eu tava descalço hoje eu passo em câmera, lembra e tal hoje eu tô descalço no meu carro de primeira eu pergunto se a gata tá solteira pela minha pergunta, gata já se mereceu praia fechada, look down, papai boa, rapazeira, chegamos, hein tamo junto vai acontecer o clipão, acredito vai acontecer alô, Tog vai de cima, hein, Tog tá ligado parceiro, dá uma atenção aí deixa nós entrar na goma pesadão ih, dá um salve aí família ó, o DJ Feijão o DJ Glenn tá com nós, hein, filho esquece esquece, é clipala, rapaz acompanha nós aí nos stories tamo junto gangue do bem aí meus parceiros do bem tá ligado fala tudo, DJ Glenn é maravilhoso, parceiro daquele jeitão aquele jeitão aquele jeitão ih, dá um salve aí, família marcha no clipe acompanha, gente ó como que nós tá teu grupo deixou contato vamos lá na França abandonei o crime mas nunca a esbeleza contrariando as estatísticas somos a ideologia buscados peixes da nossa boa tarde do que é terrível é terrível é terrível cadê o currinho? é too long nós é quente em alguma passagem no banco passageiro tá meu pessoal é vou tomar um banho de mar temos adversário nós expressa o incêndio não liga pra salário hoje eu tô de mil e cem mil entrada em cima das multe estradas vc fica perdida e paga morra já troca comigo não entende nada é o plano e onda praia se ficando em cima dessa rima improvisada meu nome é variado em cinco milha mas canto anteria não vem padinha quando vem se estira de baixo ponto eu sei que as gata pira eu sei que o mundo gira Deus vem abençoando eu tô já de fogo no ar e se fuga na pene na pene da brasileira tô acelerando a meu dentro da e aí mais um pra conta GZ ó vai vai falar que eu é calcado que me tirou de otário quando eu tava descalço hoje eu passo em câmera lenta hoje eu tô descalço no meu carro e de primeira eu pergunto se a gata já solteira esquece fica de segunda e sexta vem se a doutora escurinha foi eu não me dá maar rei de trend tudo que eu não me entendi e a parte que o condomínio se vende só de som que entra meu mundo gira Deus vem abençoando eu tô já fogo no ar e se fuga na pele na venda eu me entendi mas faz de som que entra lá só mexe só letra com a ciência só tem realidade Bom, galera, ontem rolou uma live aí do Kevin com o De Fidelis, mano. Se liga nessa resenha. Tá louco, vai aprender ontem, cara? Aprendi ontem sozinho, fiz no YouTube aqui, parei. Vou aprender a produzir nessa porra. Fiquei chapando o dia inteiro, já fiz quatro bits aqui já. Sabe qual que é a fita? Ô, viado, sabe qual que é a fita? Quem entra a fita? Fortnite? Quem entra a fita? Bom, pessoal, vou deixar agora aí minha opinião, né, sobre o que tá acontecendo, mano. Eu torço muito aí pro Lon, porque quem é miliano aí, quem escuta funk aí há muito tempo, né, cara? Eu já tenho aí, tô chegando meus 30 anos de idade, então, mano, eu vi todos esses caras no começo, né? Curti muito a música, as músicas do Lon, e, mano, vê o Lon aí voltando, né, voltando, como eu disse, pros holofotes aí, né, mano? É muito bom, né, cara? Porque ele é um cara que tem muita visão, a letra dele é muito boa, né? Então, ele se unindo com o Kevin aí, que agora tá hypado e tal, se unindo com o Livinho, com os meninos. Tenho certeza aí que vai ser sucesso. E, mano, o Delejjp dispensa comentários, né, mano? A voz do moleque é sensacional, menino também, moleque, é humilde pra caramba, tem tudo pra somar com todo mundo aí da Mansão Maromba Music. E dá pra ver que o Toguru tá bem animado com esse projeto, né, galera? Tá fazendo investimento alto pra caramba. Tem pessoas ali, figurinhas carimbadas lá na mansão, né, que nem a Rafa Lisboa, o Menor DF, São os meninos aí que você vê que o Toguru realmente tá ajudando e que vão ficar com ele nesse projeto. Vamos aguardar os próximos capítulos aí, né, pessoal, disso aí. Eu espero que, mano, dê muito certo, porque vai dar muita notícia e eu vou postar muito vídeo pra vocês. Bom, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, mano. Comenta aí abaixo qual que é a opinião de vocês desse projeto aí novo do Toguru e desse clipe aí do Lonco Kevin. Então, tirou nos comentários, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho